Olá, queridos espectadores! É um prazer tê-los conosco hoje enquanto mergulhamos profundamente no universo do suplemento para emagrecimento magrelin. Neste vídeo estaremos explorando em detalhes as características, os benefícios e os aspectos importantes relacionados a este produto. Lembramos sempre que consultar um profissional de saúde é fundamental antes de iniciar qualquer tipo de suplementação. Vamos começar a nossa jornada de descoberta sobre o magrelin. Asterisco conhecendo o magrelin, asterisco. O magrelin é um suplemento que tem chamado a atenção daqueles que estão buscando uma abordagem eficaz e segura para alcançar seus objetivos de emagrecimento. Formulado com base em mencionar ingredientes-chave, o magrelin se destaca por destacar características como formulação avançada, tecnologia inovadora, etc. Asterisco benefícios e uso recomendado. Asterisco. Os potenciais benefícios do magrelin incluem mencionar benefícios como aceleração do metabolismo, suporte à queima de gordura, etc., tornando-o uma escolha interessante para aqueles que desejam um auxílio em suas jornadas de perda de peso. Lembre-se sempre de seguir a dosagem recomendada e as orientações do seu profissional de saúde. Asterisco. Pontos importantes a considerar, asterisco. É crucial enfatizar que antes de começar a tomar o magrelin ou qualquer outro suplemento, é imprescindível consultar um profissional de saúde qualificado. Cada indivíduo é único, e somente um especialista pode determinar se o magrelin é apropriado para você. Asterisco. Possíveis efeitos colaterais e precauções, asterisco. Assim como acontece com qualquer suplemento, o magrelin pode estar associado a mencionar possíveis efeitos colaterais, se houver, e precauções, como a importância de evitarem certas condições médicas. Antes de iniciar o uso, é fundamental discutir suas preocupações e histórico médico com um profissional de saúde. Asterisco. Conclusão. Asterisco. Em resumo, o magrelin é um suplemento que tem capturado a atenção daqueles que buscam um caminho seguro para o emagrecimento. Lembre-se de que a decisão de utilizar o magrelin deve ser feita com base na orientação médica e na avaliação das suas necessidades individuais. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações esclarecedoras sobre o magrelin. Cuide sempre da sua saúde em primeiro lugar. Até a próxima!